Manda pra todo o Brasil Há uma imagem na parede Sujo como videoclipe ou não Posso conter meu coração Senti uma vontade de te amar Se tiver mais uma vez, nem sei porquê Talvez seja essa eterna solidão O que faz eu te querer? Só consigo entender Que você iluminou meu coração Só quero ter você pra mim Nosso carinho vai ser assim Vou te mostrar como me fez Quando te ver pela segunda vez Só quero ter você pra mim Nosso carinho vai ser assim Vou te mostrar como me fez Quando te ver pela segunda vez Só alegria E o sorriso veio me dizer Coisas que eu nem percebi Mas sozinho no meu quarto Há uma imagem na parede Sujo como videoclipe ou não Posso conter meu coração Senti uma vontade de te amar De te ver mais uma vez Nem sei porquê Talvez seja essa eterna solidão O que faz eu te querer? O que faz eu te querer? Só consigo entender Que você iluminou Só quero ter você pra mim Nosso carinho vai ser assim Vou te mostrar como me fez Vou te mostrar como me fez Quando te ver pela segunda vez Só quero ter você pra mim Nosso carinho vai ser assim Vou te mostrar como me fez Quando te ver pela segunda vez Pela segunda vez